Fala galera! Aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, passando para te avisar. A CESG Gran Rio liberou lá os gabaritos, as consultas, as notas das redações. Então você que fez o concurso da Caixa Econômica Federal, corre lá no site da CESG Gran Rio, que já está disponível. E eu aproveito e convido você que nos acompanhou durante todo esse processo do concurso, hoje às 20 horas, aqui no canal, nós vamos fazer uma live super bacana, porque eu quero conhecer quem é um dos nossos, que vai ser um dos mil. Então, canal PCD em Ação, muito mais informação, entretenimento, ligadinho com você, que vai ser um dos mil aqui do canal. Galera, até mais à noite então, e corre lá no site da CESG Gran Rio.